Oi, minhas maravilhosas! Consegui aparecer agora aqui, né? Quase 10 pra 5. Daqui a pouco eu vou lá botar os meus cílios aqui, ó. Já tá caindo também. E... Consegui aparecer agora aqui porque deu uma treta hoje no meu dia. O cachorro da minha vizinha atacou o meu gato. Mexe comigo, mas não mexe com meus gatos. E, nossa, não deu suporte nenhum. Eu corri com a bichinha pro veterinário. Fui lá, ela fez exame. Agora tá medicada, graças a Deus. Mas isso me fez, assim, pensar, refletir muito sobre como falta educação. Educação, assim, de dar suporte. Porque, por exemplo, se fosse um cachorro meu que atacasse... Meus cachorros, graças a Deus, são treinados, né, gente? Mas se pegasse, assim, um... Um bichinho, eu ia dar um suporte. É um momento de humanidade, sabe? Não rolou suporte, não rolou nada. Então... Quero deixar um pedido pra vocês aqui. Não importa como as pessoas tratem vocês, seja um luz na vida das pessoas. Porque, olha, a gente tá precisando, sabe? Dar o exemplo aí de como ser educado cada vez mais, de ter mais empatia com as pessoas cada vez mais. Tá faltando demais isso, gente, no mundo. No meio disso tudo, eu aqui com uma notícia maravilhosa pra dar pra vocês, que não vou dar agora. Eu quero saber se vocês adivinham. Me conta aqui. Eu tenho um negócio, assim, ó, bombástico. Um negócio, assim, que é um sonho da minha vida que eu quero contar pra vocês muito, muito, muito. Mas... Guardem aí esse momento. Eu quero primeiro saber o que vocês pensam que é. E já, já, eu vou estar contando pra vocês, tá? Já, já. Tô, assim, me preparando pra contar essa notícia que é a notícia do ano. O que será que é? Será que vocês descobrem? Bom dia, bom dia, amores de mami. Desci pra lavar meus pincéis. Na verdade, eu ia pedir pra mami, mas mami deve ter ido caminhar. Não está. Então, vou lavar meus pincéis aqui. Tenho uma reunião às 11 horas. E o dia segue. Nada de bom por aqui pra fazer hoje. Eu vou só... Tenho uma reunião de manhã, uma reunião à tarde. E vocês, meus amores, me contem como vocês estão. Olha o que faz uma vida de aposentado. Vinhamos da Porto Belo, devolvi um material e, ó, cafezinho e bolo. Desculpa aí, viu, amiga? Eu vim dar de aposentado. Passadinha obrigatória na obra hoje. Vamos ver como está aqui. Hoje tem bastante carro aqui na obra. Ó, o teto vai indo. É devagarinho, devagarinho. Porque é um a um. Muitos perguntaram como que é essa madeira aqui. Eu vou mostrar. Ó, essa é a reguinha. Tá do avesso aqui. E ela é encaixada uma a uma, assim. Então, é uma a uma. Esse é uma, esse é outro, ó. E aí, ele vai instalando uma por uma. Ele não tá instalando nesse momento. Mas é assim. E ela tem três, quatro metros, dois metros. E ele vai fazendo os encaixes. E começou, ó. O reboque aqui em volta das portas. Vai fazer também aqui o complemento do rodapé. Ah, mais uma equipe na obra. E aí. Obrigado.